E o nosso programa sempre traz novidades pra vocês. E por falar em novidades, estamos aonde? Aqui na Mafia Store, trazendo inúmeras novidades pra vocês. E o que tá na moda a Mafia Store tem, né Gra? E hoje vamos falar sobre caveiras, é isso? Tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos falar sobre caveira hoje, tendência aí do inverno também. Tem todos os tipos aí, separei algumas peças pra gente mostrar. Olha que legal, vamos começar mostrando então as bolsas, na realidade, né? Isso, é uma clote, né, que a gente chama, carteira. Olha que bacana essa aqui, ó. Toda com as caveirinhas, né? A caveirinha maior ali no centro. Então é uma carteira que você pode levar pra balada, tranquilo. Cabe tudo que a mulherada precisa aqui dentro, ó. Batom, maquiagem, dinheiro, carteira, documento. Tem uma alça, tem alça também, se quiser usar calça. Tem, tem alcinha. Chega lá no meio da balada, a gente cansa, né? De ficar figurando a carteira na mão. E aí você tem a opção da alça pra colocar. Bem tranquilo, bem legal. Tem uma coisa de outra parecida aqui, né? Essa é linda. Olha o detalhe aqui da caveirinha do centro, ó, o cristal, né? Também, agora, bem inverno também. Também tem a alça interna, você pode usá-la na balada tranquilamente. Muito legal mesmo. E essa aqui já é mais produzida. É, olha que lindo, olha que luxo essa carteira, né? Uma clote também. Espaço bom dentro, olha só. Cabe celular, cabe batom, cabe tudo. Cabe, cabe celular, cabe batom, cabe tudo dentro. Muito legal, gente. E também temos aqui os acessórios, né? Eu tô vendo as pulseiras, os anéis, as correntes. Muito legal, né? É, tem de tudo. Olha só que bacana essa pulseira, né? Um bracelete com as pedrinhas de strass, caveirinha. Olha esse anel que lindo, né? Olha, dentro aqui da coroa tem o detalhe de um cristal maior. E aí tem esses cristalzinhos, o strass. É lindo, né? Uma peça bem diferente. Muito, bem única, né? Aham. Outro bracelete aqui também, ó, com a caveirinha no centro. Então, são peças diferentes, são peças exclusivas, né? Lembrando sempre que são peças exclusivas. Só encontra aqui na Mapstore. Olha esse aqui também, que delicado. Esse é mais delicado, mas muito lindo, né? É delicado, mas é um detalhe bem bonito, né? Você pode colocar ela com outras pulseiras, inclusive. Ou coloca um relógio e ela também fica bem linda. Mas além de carteiras e acessórios, também tem roupas, né? Fiquei sabendo que você trouxe a novidade pra nós do Eixo Rio São Paulo também, as roupas. Ah, outra novidade também que a gente queria mostrar aqui pra vocês, que eu achei linda, gente. Muito bonita mesmo as sapatilhas, né? Sim, agora a gente tá trabalhando com uma linha de sapatilhas, super confortável. Eu tenho várias cores, várias numerações. Olha só, é bem flexível, macio, é um plástico gostoso de usar. Ela é extremamente confortável. Aqui eu tô com a amarela, né? Puxado pro dourado e o pink. Inclusive, você tá usando uma aqui, olha só. Vamos ver se você consegue mostrar aqui. Olha que legal. Essa tem até um bóton, né? É, essa eu tô usando. Olha que... Ela é super confortável, gente. Olha, essa aqui tem um detalhe da caveirinha. É linda e cor de inverno agora também, vermelho, né? Você pode usar e abusar aí da sapatilha também. Pra usar no dia a dia, né? Na verdade, não cansa. Isso, pra usar no dia a dia. Agora no inverno, a gente... Mulher usa a sapatilha também, coloca uma meia fina, fica bem bacana, sabe? Muito jóia. Mas aqui também vamos mostrar as roupas, né, gente? Porque, olha, toda vez que viaja, traz muitas novidades pra nós. O que você trouxe pra nós dessa vez, mulher? Olha, eu vou continuar falando das caveiras, que são a tendência do inverno. Então aqui eu tenho uma blusinha básica, toda trabalhada com as caveirinhas aqui na aplicação. Olha que lindo, né? Isso aqui você coloca um casaquinho por cima, coloca um shortinho, uma saia, fica lindo, não fica? Nossa, muito legal mesmo. Você que tá aqui acompanhando esse programa, aqui na Mafia Store tem... Olha, gente, além de roupas exclusivas, tem um bom gosto também, tem um bom gosto. Olha só todas as caveirinhas, olha que legal. Lindo, né? Com as aplicações. Essa também é uma blusa que tem o detalhe das caveirinhas na frente. Olha atrás que legal o decote dela aqui, ó. Então, todo um diferencial, né? A gente procura trabalhar com esse diferencial aí, com essas peças bem bacanas. Cores também, umas cores bem vivas, bem diferentes, né? Isso. Outra coisa que o inverno tá pedindo bastante aí é o spike, que tá com tudo também, continua no inverno. Olha que lindo esse vestido. Ele tem todo o detalhe de spike, né? Na frente do vestido e olha, ele segue o decote atrás. Esse vestido padrão no corpo fica maravilhoso. Pra uma formatura, pra um casamento. Você coloca uma peça dessa, uma peça mais estruturada, fica perfeito. Fica lindo. Modela bem o corpo, né? Modela bem o corpo, fica maravilhoso. Olha que legal, gente. Só as novidades que a Mafia Store tá trazendo pra vocês. Peraí que a gente não pode mostrar tudo, né, Gra? Porque tem muita coisa mesmo aqui. Tem, tem bastante coisa. Deixa eu fechar aqui com uma blusinha pra vocês. Olha que maravilhosa essa blusa também. É uma blusa... Teoricamente é uma blusa básica, né? Mas aí você tem o detalhe aqui, ó, do couro sintético, tem o detalhe dos spikes. É uma cor nude, é um tom de inverno que você vai poder usar e abusar. Temos também, ó, mostra o que eu não vou mostrar o resto do que tem aqui, olha, gente. As mulheres são em casa, ficam maravilhosas. Olha que linda essa saia. A saia com spike e com franja. Uma saia super tendência, né? A franja voltou pra moda? Fala pra nós. Sim, sim. A franja continua também, a mulherada tá pedindo bastante franja, vestido, saia, blusa. Olha só que legal, gente. Olha os detalhes da marca, muito legal mesmo. Peças exclusivas da Muff Store, né? Peças exclusivas da loja. A gente corre pra loja. Posso lembrar uma coisa? Pode. Nós estamos com uma promoção. Curte a nossa fanpage da loja, compartilha. 150 reais em compras pra fechar esse mês agora, né? O mês da mulher, então, essa promoção continua. Qual que é a fanpage? Muff Store, tá? Então vocês entram lá na fanpage da loja, compartilham e aí já tá concorrendo a 150 reais em compras, nada mal, né? Olha só, 150 reais em compras aqui na Muff Store, você compra muita coisa mesmo. Então, você já sabe, fica aqui no piso L1 do Cascavelho e do Teleshop.